Galera, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o certificado médico pra sua carteira de piloto aqui no Canadá. Antes de eu começar o vídeo, muito obrigado, 5 mil inscritos aqui no canal em português, eu tô muito feliz com todo mundo que suporta e apoia o canal, muito obrigado. Esse ano eu quero chegar nos 10 mil e eu sei que com vocês a gente chega lá rapidinho, então se inscreve aí, deixa um mic e vamos lá. Se você tá pensando em virar piloto comercial, você vai ter que fazer uma série de exames médicos durante a sua carreira, então hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês como funciona, pelo menos aqui no Canadá. Eu acredito que no Brasil seja bem parecido, a gente tem algumas categorias de exames médicos diferentes e hoje eu vou explicar um pouquinho como todas funcionam. Se o seu plano no futuro é trabalhar comercialmente com aviação, eu recomendaria tentar fazer um exame médico pra piloto comercial antes mesmo de começar a sua carteira de piloto privado. Só pra ter certeza que você não tem nenhum problema médico que vai te impedir de tirar sua carteira de piloto comercial no futuro. Porque se você tirar sua carteira de piloto privado e investir todo o tempo em dinheiro e na hora de tirar a carteira de piloto comercial, você se deparar com um problema médico que você nem sabia que você tinha, vai ser uma perda enorme de tempo e dinheiro e também uma decepção muito grande. A gente tem algumas categorias diferentes, aqui no Canadá a gente tem quatro, mas pro nosso propósito a gente só usa duas delas. A categoria 1 é a maior delas e ela cobre todas as outras. Serve pra piloto de companhia aérea e piloto comercial em geral. Se você estiver trabalhando com transporte de carga ou como táxi aéreo ou até como um instrutor de voo, você vai estar trabalhando comercialmente com a sua carteira, então você precisa do exame médico da categoria 1. E esse exame a gente tem que renovar todo ano, enquanto você estiver trabalhando. E depois dos 40 anos de idade a gente tem que renovar a cada seis meses. Esse exame médico também é o mais detalhado de todos os exames na aviação. Eles vão checar não só a sua visão, audição, mas também sangue, urina, pra ver nível de oxigênio, nível de açúcar. Também a gente tem um monitoramento cardíaco, pra ver se o nosso coração não tem nenhuma arritmia ou coisa assim. Eles vão perguntar sobre o histórico familiar, doenças e tudo mais. Se você já fez alguma cirurgia e o motivo da cirurgia, se você fuma, bebe, eles querem saber tudo sobre você pra poder te dar a licença médica pra trabalhar como um piloto. É muito importante que você seja completamente honesto. Se alguma coisa acontece durante a sua carreira e você esconder alguma coisa deles, vai dar muito problema, eles estão lá pra te ajudar e você tem que ser sincero com todo mundo no ramo da aviação, porque você tá colocando a vida de pessoas em risco se você estiver omitindo alguns detalhes sobre a sua saúde ou sobre o seu histórico médico. O exame aqui no Canadá não leva muito tempo pra fazer. Ano passado eu tava um pouco enrolado por conta da pandemia, mas agora as coisas estão voltando ao normal um pouco. Se eu não me engano, uma ou duas semanas você já consegue ali pra renovar. Se você estiver tirando pela primeira vez, eu acho que leva um tempinho a mais pra chegar o resultado. Quando a gente tem a nossa carteira de piloto, essa daqui é a carteira que a gente usa no Canadá, é basicamente um passaporte pra aviação. Quando a gente tem ela, o nosso exame médico é uma estampa aqui dentro e quando eles renovam, eles só estampam uma data nova nas páginas do lado e você não precisa ter um papel novo toda vez que você vai renovar a sua carteira. Antes de você aplicar pra sua carteira, vamos supor que você tá começando na aviação, você ainda não tem a sua carteira, você só tá como estudante. Eles vão te dar um papel desse daqui, é um certificado médico bem simples e aqui eles vão especificar quais as categorias que você fez. E a última coisa da categoria 1, a hora que a categoria 1 vence, as outras categorias ainda estão válidas. A categoria 3, que a gente usa pra piloto privado, dura 5 anos. Então se você tirou a sua categoria 1, depois do primeiro ano, você ainda tem mais 4 anos de categoria 3 com o mesmo papel. Pra pilotagem a gente só usa a 1 e a 3, mas vou falar um pouquinho da 2 só pra explicar um pouco. A categoria 2, pra que ela serve se não pros pilotos? Ela funciona pra controlador de tráfego aéreo, que assim como os pilotos, eles têm uma responsabilidade muito grande em manter os passageiros vivos e os aviões indo pra onde precisam. E eles têm que estar com o exame médico em dia, assim como os pilotos. Categoria 3, é a que a gente usa como piloto privado. A gente pode levar passageiros como amigo, família, mas sem estar cobrando pelo serviço. Então a gente não tá fazendo isso por trabalho. E nessa categoria, a gente também precisa de exame médico. Exame de vista, assim como pra piloto comercial. Eu não lembro se a gente precisa de exame auditivo, mas eu acho que não. Mas é um exame bem mais simples, a gente não tem que fazer monitoramento cardíaco. Eles vão te entrevistar mais do que te examinar. Então eles querem saber, assim como na categoria 1, eles querem saber o seu histórico familiar de doenças. Se você já fez alguma cirurgia, por quê. Se você fuma e bebe. Então é só bater um papo ali pra meio que avaliar a sua saúde num nível geral. Categoria 3, é difícil alguém não passar. Só se você tiver um problema sério de saúde. Mas eu acho que é bem tranquilo. Se você tá entrando no mundo aviação, você sabe que você tem que ser responsável e omitir qualquer dado pra eles. É um problema grave. A categoria 4 é parecida com a 3, mas ela é só pra uso recreativo de licença. Então você não pode levar passageiro nem nada. A licença recreativa é um pouco diferente da de piloto privado. Categoria 4 também é pra qualquer coisa que voe, mas sem levar passageiro com você. Então é tipo paraglide, parapente, ultraleve, balão. Acho que planador também entra nessa aqui no Canadá. É mais um auto-atestado do que um exame médico. Do modo geral, se você é uma pessoa saudável, se você não tem algum problema de saúde que você já saiba, eu acho difícil você ter algum problema pra tirar a carteira médica aqui no Canadá ou em qualquer outro lugar. É raro você ter algum problema grave o suficiente pra negar a carteira de piloto que você não saiba. Se você for daltônico, você provavelmente já sabe. Se você tiver problema cardíaco, é uma coisa que provavelmente você já sabe. Se a diabetes for controlada, normalmente não é muito problema. Você só tem que mostrar pro seu médico que você tá tomando medicação pra diabetes e tá tudo certo. Assim como a visão. É só você falar que precisa de óculos, quantos graus e a sua prescrição e você vai ter que sempre voar de óculos ou de lente. Mas de um modo geral, se você come bem, dorme bem, tá saudável, não tem muito problema. Saúde física e mental são coisas muito importantes pra carteira de piloto, principalmente pra piloto comercial. Se exercitar algumas vezes na semana e comer bem, são coisas essenciais se você quer ter uma carreira longa. Porque se você chegar nos 40 anos, se tiver problema de saúde, não comer bem, beber, fumar, você vai perder a sua licença e você vai ter que parar de voar. Por essa semana é só. Lá no canal inglês eu vou postar um vídeo de um voo que eu fiz pra Vitória com o meu amigo. A gente foi e voltou no mesmo dia. A gente só foi lá comer um sanduíche no aeroporto e voltar pra cá. E eu filmei tudo, então eu vou colocar o timelapse da ida e a comunicação na vó. Eu vou deixar os links ali embaixo pra vocês assistirem. O vídeo da vó eu filmei tudo com a comunicação completa. Eu adiantei um pouco as partes que a gente tá voando em silêncio pro vídeo não ficar muito longo. Deu 18 minutos de vídeo e tem todos os processos. Desde o chão, taxiando, voando e pousando em Pit Meadows, onde a nossa escola fica. Se você tiver qualquer pergunta sobre o treino de piloto aqui no Canadá, ou a vida aqui como estudante, visto, qualquer coisa, só mandar uma mensagem no Instagram, os links estão ali embaixo. Eu acho que é isso aí galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. A gente se vê semana que vem com mais conteúdo sobre aviação ou Canadá. E até mais. Tchau. 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 Tchau.